Para a nossa roleta premiada, nossa produção vai ligar agora para um número que está cadastrado. Você que mandou a sua mensagem no zap 816-3636, eu tenho certeza que é com você que a gente vai falar agora. Antes, deixa eu rodar rapidinho aí o recado da Coxinhas da Duque. A Lanchonete Coxinha da Duque está de portas abertas para melhor atender e lhe servir. Venha nos fazer uma visita e traga as melhores companhias para saborear os melhores salgados de Capanema. Estamos localizados na rua Duque de Caxias, bairro Sampo 10. Anotou aí o endereço? Anotou o telefone? Quando você quiser matar aquela broca, é só você ligar e pedir. Entrega somente em um de nossos parceiros, Mais Delivery ou iFood, tá bom? Você encontra Coxinhas da Duque no aplicativo Mais Delivery e também no iFood. Por lá você pode comprar e fazer o seu pedido que eles vão entregar na sua casa. Melhores informações, encomendas de repente para o seu aniversário, casamento, é só ligar para o 8861-6132. 98861-6132, chama no zap que você vai ser muito bem atendido pelo pessoal da Coxinhas da Duque. Bora ligar agora para ver quem vai falar ao vivo com a gente. Eu tiro daqui o nome, que é para não ficar muito fácil, né? Senão a pessoa vai saber. Ligando aqui lá para o bairro São Pedro e São Paulo, ligando para a Cláudia. Será que a Cláudia está ligada com a gente? Já atendeu? Olá, boa tarde. Eu falo com a Cláudia Farias. Oi. Ô Cláudia, você está assistindo aí o Balanço Regional? Oi. Então fala para a gente qual é o patrocinador oficial de hoje. Coxinhas da Duque. Exatamente. Coxinhas da Duque. Boa sorte para você. Vamos para a roleta. Posso girar a roleta, Cláudia? Posso. Boa sorte. Valendo um combo com 10 coxinhas, mais uma Coca-Cola de 2 litros. Vem combo da coxinha da Duque. E parabéns. Você ganhou, Cláudia. Essa foi de primeira. Você tem sorte, viu, Cláudia? Sim. Ô Cláudia, você ganhou um combo com 10 coxinhas deliciosas. Você vai escolher o sabor lá, tá bom? Mais uma Coca-Cola de 2 litros para acompanhar, tá bom? Tá. Fala com a nossa produção aqui, não desliga ainda. Fala com a produção para você saber como é que você vai fazer para pegar a sua premiação. Você vai retirar lá na coxinhas da Duque, tá bom? Fica aí na linha. Fala com a produção. Tchau, Cláudia. Hoje foi de primeira. Rapidola saiu aí para a sortuda Cláudia, lá do bairro São Pedro, São Paulo. Tá levando para casa o combo com 10 coxinhas, mais 2 litros de Coca-Cola geladinho. Oferta do nosso parceiro Coxinhas da Duque. A melhor coxinha da cidade. Eu sou suspeito para falar. Eu fui lá uma vez, a gente fez até uma reportagem lá, eu acho que foi em março, se eu não me engano. Foi em março, né? E a gente estava lá saboreando a deliciosa coxinha da Duque e eu experimentei o pastel de camarão com jambu. Meu amigo, é uma delícia. Depois que você experimentar, você vai ficar viciado. Camarão com jambu eu indico para você. E tem as variedades de coxinhas lá na Coxinha da Duque. Abraço para toda a galera da Coxinha da Duque. A Coxinha da Duque agora também está na Barão. Fica ali em frente ao Detran. Coxinha da Duque também fica na Barão, em frente ao Detran.